Aí, pessoal, bora gravar. Bora. Foi mal aí, mas você não vai gravar, não. Quê? É, nós achamos alguém melhor pra fazer o personagem principal. Opa! Ué, mas a gente tinha combinado que eu ia ser o personagem principal. É, só que você só vai aparecer mais pra frente, lá no quarto ou quinto episódio da série. Relaxa, você vai aparecer uma hora, relaxa. Ah, e eu não faço nada? Sabe, eu acho que é o seu papel perfeito pra você. Quer saber? Eu vou me jogar daqui. Eu vou me jogar daqui. Opa! Opa!